Fala rapaziada, beleza? Deserte que treino pra vocês. Mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a atualização do Black Desert do dia 12 do 4 de 2023. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa o like no comecinho do vídeo pra você não se esquecer e deixa aí nos comentários também o que você achou dessa super atualização que, de acordo com as notas da atualização de ontem, veio muita coisa, hein? Então, vamos dar uma olhada aí. O que veio de bom? Então, tá, 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 cadê? Eventos, tem que começar aqui a partir do dia 12. Todos os eventos em andamento, loja especial da Ellie está aqui, loja de pérolas, graduação da temporada, loja de pérolas e notas da atualização. Então, bora pras notas da atualização. 1.16 gigas, né? 1.160 gigas. Loja especial da Ellie está aqui, então vamos dar uma olhada no evento da loja especial da Ellie. Como um oásis no deserto, chegam os benefícios especiais da Ellie. Ah, então é a loja do oásis, né? Hum, olha que legal. Loja especial, tem a cenoura, tem as refeições crom, né? Como sempre, a bússola, o mapa também do oásis. Também tem os desafios, né? Reúna os selos especiais de Ellie e receba itens que ela preparou. Então, tem aqui, quanto mais você se aventura, mais recompensas acumulam. Então, hum, reivindique no desafio do Y. Acho que é só logar, né? Derrote o monstro, colete e pede para receber o selo da Ellie. Evento selo especial da Ellie, onde e pelo que conseguirei trocar. Aí tem a poção misteriosa, o baú de escolha do fruto, o traço do crio, né? Que aí é coisa de cavalo, baú de chacatu e chacatu da escolha também. E o que a poção misteriosa da Ellie faz? Penalidade de morte, menos 10%. Tanto faz. XP de combate, mais 100%. XP de vida, mais 30%. Aumento do karma, mais 30%. Chance de obtenção de loot, mais 20%. E 100 LT de peso. Acumula com o efeito do pacote econômico, né? Ainda bem, né? Aí tem a loja aqui em velha, rei do calcão. Tão todas as capitais, os itens da Ellie estão aqui. Só não vi, tem as armaduras ou não, né? Bom. Mas tem as refeições por uma moeda de prata, que já é muito bom, né? Já dá aquela adiantada. Bom, também tem aqui por 7 dias, né? Acesso do jogo, o jogo e colete os desafios. Então, meia hora, uma hora, uma hora e meia de jogo. Você ganha essas paradinhas. E o selo da Ellie aqui, que dá pra trocar. 30 pela poção, 20 por estilhaço. Chrome, Valky, entre outras coisas. Então é isso. Tem que fazer o do lindo aí, né? A hora avisando. Bom. É isso, rapaziada. Troca o selinho da Ellie e manda bala. Melhoria nas classes, né? Cavaleiro das Trevas. correção de uma habilidade no qual a fuga do BD realizava apenas até o terceiro golpe, ao golpear atividades do comércio como sempre, ainda está tendo algumas atualizações e mudanças porque conteúdo novo é sempre assim alteração para o contrato futuro não seja exibido um grande líder do comerciante misterioso compra todos os produtos baratos para revender quando o preço ao voltar ao normal apareceu, tem aí muitas coisas de comércio chegando e aí, o que vocês acharam do comércio foi bom, não foi bom, gostaram da atualização não gostaram, tem que mexer não tem que mexer, então tá aí chegou, mas parece que não é assim, do agrado da rapaziada, graduação da temporada de primavera chegou, então a temporada começou agora, a graduação hoje, dia 12 do 4 e vai até a temporada finaliza dia 10 do 5, então tá aí deram só uma adiantada uma adiada no final da temporada mas já dá para se formar dá para pegar os itens que vem na caixinha dá para pegar também os capotes para quem não pegou e os conselhos de volta para quem já tem tudo, basicamente então é só isso que sobra para pegar também resetaram os títulos dos chats de voz chegada do evento especial selacan de servidor normal então tinha o evento no servidor de temporada agora tem no servidor normal também então tem aqui velha, raidel, alt nova e capital de valência duvencrune, grana e só tem um selacantinho aqui pedra de abstração temporal então é o mesmo peixe da temporada basicamente, não muda nada e é isso né rapaziada vai aí que beleza mudaram algumas traduções fizeram algumas correções e alterações e tá aí vamos ver os eventos que estão em andamento vamos dar uma olhada aventuras de primavera nunca foram melhores do que agora com as recompensas especiais de acesso então tem aqui recompensas especiais de acesso, acho que é o que, o calendário isso aqui ah é, o calendário então tá aí também tem especial de primavera o diário só o passe se é a temporada de primavera não é passe de temporada não é melhor um outro passe aí o passe da primavera que você compra e pega os itens que tem o cadeadinho então é legalzinho vamos fazer o nosso personagem florescer aí na temporada de primavera também um eventinho de selinho que tá rolando bem legal vai lá dá aquela grindada e manda bala troca os selinhos e é isso aí então tem bastante coisa pra temporada aí rolando novos eventos o da Eli a gente já viu o do patinho você tem que achar o ovinho em Serendia e valemos então tá lá espalhado suprimentos especiais preparados pelo Fulgar também esse evento aqui vai até o dia 18 de abril então só se eu me lembro bem faço acesso aproveito suas aventuras mas eu acho que é só ficar logado né ah então tranquilo recompensas especiais de abril continuo então é um outro calendário recompensas especiais para novos aventureiros para quem é aventureiro novo ou retornado recompensas super de nível na temporada só pegar 61 e já era peixes não identificados disponíveis de servidor de temporada que é a mesma coisa do selacanto lá só que ficou algumas diferenças porque é do tempo de temporada ou não ser atrás dos standards da guilda então evento de guilda acho que é calendário da guilda geralmente é isso hot time então está aí até o dia 3 de maio e eventos de novos e regressados então é isso sem muitas novidades aí nos eventos eventos simples então se der para participar participa se não der paciência bom rapaziada milhagem trouxa de pedra cron preciosa 500 milhas então isso aqui é legal isso aqui é bacana tem até o item na wiki do BDO olha que legal então tem a probabilidade de você pegar em 0,25% 2 mil crons e 12% você ganha uma outra trouxa estranho né então geralmente o que você pega exatamente o sem pedras cron com 15% e não o que tem maior probabilidade que é o de 200 é isso né as áreas é sorte assim bom kit jornada ensolarado e é isso rapaziada o resto da loja de pérola quem quer rir tem que fazer rir não tem muita coisa assim promoção acho que não baú de item raro kit de vida que é os petzinhos cupom de transferência do comércio mas tem uma missão que eles adicionaram acho que uma vez por família que você consegue um cupom desse dê uma olhada aí se você precisar tenho quase certeza que vem no petmox e mais algumas coisas de cavalo e é nóis fechou graduação da temporada bom vou perder meu tempo então tem as paradas da graduação tem vídeo no canal falando sobre a graduação sobre também a mochila da liana entre outras coisas a loja de pérola também tem o novo traje arde interna a chama que nunca se extingue glória absoluta a cálfa um fim em pedos aos inimigos arde interna novo traje para valquíria dracania guardiã e caçadora e aí você me pergunta é um traje bonito? mais ou menos né meio estranho não sei não o que vocês acharam desse trajezão aqui? é bonito? não é bonito? ah é que é né não gosto de traje fechado assim mas fora de batalha ele tem que abrir o elmo né se eles não foram muito preguiçosos o que vocês acham? ah não foram olha lá traje da essa nova né mas não está escrito nova o que custa fazer para todas as classes né botar na masculina e botar na feminina também ficou legal ficou feio não ficou bonito se der para pintar está melhor ainda mas assim bonito bonito não feio não bonito não isso aí né rapaziada mais um traje para roubar o dinheiro de vocês e é isso bom rapaziada no vídeo de hoje é isso não tinha muita coisa mas fizemos a missão de passar por todo o tópico todos os conteúdos que chegaram e também os trajes novos os eventos que estão rolando e é isso então não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações já deixou o like não deixou no começo deixo agora no final e deixa aí nos comentários o que você achou da atualização e é nóis beleza um beijão com a Gi saudades e amanhã a gente mata a saudade e é isso rapaziada vou ficando por aqui valeu falou e eu fui e eu vou ficando